Assista todos os jogos do seu time, filmes, séries, on demand, tudo isso por um preço irrisório. Conheça agora mesmo a TV Vianete, planos a partir de 15 reais mensais. Não perca mais tempo, faça um teste grátis automático. Acesse agora mesmo tvvianete.ru Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Ainda sem jogar na temporada, o goleiro Ronaldo segue com situação indefinida no Vitória. Com contrato até dezembro, as duas partes estão distantes de um acordo para a renovação. E o defensor, um dos destaques da equipe em 2020, segue sem ser aproveitado. Nos últimos dias, o representante do jogador fez uma nova proposta para a reintegração do atleta. O presidente Paulo Carneiro chegou a falar sobre o assunto no início de março, quando afirmou que recebeu uma proposta de aumento salarial de 200%, que seria inviável para o clube, em situação de dificuldade financeira. Empresário de Ronaldo, André Cury disse na ocasião que não pediu ao Vitória valores acima daqueles que são praticados no mercado. Nesta quarta-feira, André Cury disse ao GE que a renovação segue, muito distante. Por isso, propôs ao clube que Ronaldo volte a ser aproveitado. O Vitória tem 60% dos direitos do jogador, e caso ele não seja negociado ao logo do ano, manteria 30% ao fim do vínculo. Neste momento, o jogador treina normalmente no clube, recebe o salário, mas não é utilizado. O Ronaldo, se não tiver parte salarial adequada, não vai ficar. Renovação está muito distante, presidente disse que não tem como pagar. O que foi proposto é que o Ronaldo, em agradecimento ao clube, seja reintegrado para o clube usar a parte esportiva. Se até dezembro a gente negociar, o Vitória tem 60%. E caso termine o contrato, o Vitória vai manter 30%. Fatalmente o Ronaldo vai para um clube da Série A. E 30% em um clube da Série A é melhor que 60% na Série B, afirmou Cury. Por telefone, o GE tentou contato com o presidente do Vitória, Paulo Carneiro, mas não obteve êxito. Enquanto não é aproveitado, Ronaldo tem treinado na Toca do Leão, e aguarda a definição da situação. A cabeça dele está boa. Já aconteceu diversas vezes no Vitória. Como Paulo Carneiro quer proteger o patrimônio, nós estamos protegendo. Ronaldo vai sair para a time da Série A conclui. A situação de Ronaldo lembra do atacante Léo Ceará que, na temporada passada, chegou a ser afastado enquanto não definia renovação. Posteriormente, as duas partes entraram em acordo por uma renovação de dois meses, com o clube mantendo percentual em caso de futura venda. Formado nas categorias de base do Vitória, Ronaldo é considerado, no Vitória, um atleta de grande potencial técnico. Como tem contrato até dezembro, ele poderá assinar um pré-contrato com outra equipe em junho. Não é inscrito? Então, o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo, e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal agora mesmo, e deixe o seu like para o seu like para o seu like para o seu like.